O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de tempestade que abrange toda a região do Vale do Aço. A previsão é de que chova nesta sexta-feira, sábado e domingo. É bom ter cuidado por aí, Gisele, se cuida! Nico, eu não sei você, mas eu gosto de uma chuvinha, mas quando se fala em tempestade, é bom ter cuidado, né? De acordo com o IMET, a previsão de tempestade aqui para a região do Vale do Aço, que conforme já foi avisado, pode chover até 50 milímetros por dia e ventos intensos que podem chegar até 60 km por hora. A expectativa é de que nesta sexta-feira ocorram pancadas de chuva à tarde e à noite e o dia deve ficar carregado de nuvens. Olha aí, o Rodney está mostrando para a gente, a gente já observa isso, né? No entanto, o calor permanece com a temperatura aí que varia entre 20 e 31 graus. Amanhã, sábado, as nuvens também vão ocupar boa parte do céu, podendo também haver chuvas fortes durante a tarde e noite. E o calor permanece, Nico. No domingo, a temperatura deve variar aí entre 18 e 31 graus. Eu volto com você. É, Gisele, a tempestade assusta, né? A chuvinha a gente aceita, dá para aceitar uma tempestade, aí vem ventania junto, assusta, assusta demais.